A Confederação Brasileira Macabe, em parceria com a Hebraica, realizaram a segunda edição dos Jogos Macabeus Escolares Pan-Americanos. Durante quatro dias, centenas de atletas, vindos de diversas partes do Brasil e da América Latina, competiram e confraternizaram. Veja como foi! Atletas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Argentina, Colômbia, Bolívia e Paraguai, participaram dos segundos Jogos Macabeus Escolares Pan-Americanos. A abertura dos Jogos aconteceu no Centro Cívico da Hebraica, reunindo todas as delegações, dirigentes e organizadores, mostrando a importância da continuidade judaica por meio do esporte. Música Essa convivência aqui dentro da Hebraica é importantíssima, porque é isso que a gente quer, a gente quer que as nossas crianças cresçam em cima de valores judaicos, o esporte traz essa amizade e os elos que eles estão criando para o resto da vida. Então a Hebraica tem essa possibilidade de ser eclética. Eu estou bastante emocionado, eu penso que pelas crianças aqui presentes, pelas delegações que vêm de longe, pela união de todas essas crianças e por esse espírito todo macabeu, me trouxe uma emoção muito grande desde o começo, a gente tem trabalhado bastante, a gente está só no começo dos Jogos, mas eu acho que hoje eles foram coroados com muita alegria. Na primeira edição eu fui o presidente, e fiquei muito contente de terem escolhido o Fernando para ser o presidente. Eu acho que a experiência daqueles primeiros jogos valeram demais, a Hebraica sempre foi uma parceira, espero que os próximos tenham ainda mais alunos, mais crianças, mais famílias e mais sucesso. Daqui muitos deles vão seguir para Israel, ou num pan-americano, aqui na América Latina, e vão sempre estar mantendo essa unidade judaica, que é o mais importante para nós, que a gente trabalha, fazer esse trabalho voluntário, para isso, são para eles e para que o nosso judaísmo continue sempre crescendo. Esses Jogos Escolares Macabeus Pan-Americanos, eu acho que é o início de tudo. Como bem disse o Belete, o esporte e o Benjamin, a base de uma criança, junto com os seus estudos, dão uma formação saudável. E jogos judaicos ainda, então, onde o esporte milita a vida toda, me emocionam bastante. Eu estou sempre presente, primeiro porque, eu acho que quando a comunidade pede para mim qualquer coisa, eu me sinto na obrigação de fazer. E, em especial, quando tem esporte e criança, não tem nada melhor. Então, essa molecada aí do Brasil, da América Latina inteira, foi legal pra caramba. Esse ano, os Jogos homenagearam Dani Friedman Assayag, um pequeno atleta que era fanático pelo Corinthians e faleceu há dois anos. Eu vou pedir um minuto de silêncio, por favor, em homenagem a ele. Os pais de Dani receberam uma medalha dos Jogos em homenagem ao filho. Esperamos que os jogos que levam o nome do nosso filho sejam disputados com ética, justiça e espírito macabéu. Que vocês, jovens, aprendam por meio do esporte e que deem valor à vida. Boa sorte e fair play. Falar da emoção, pura e simples, é difícil. Realmente é emocionante. Mas, como tudo aconteceu desde o início, da ligação do Fernando, eu tenho certeza que o Ave conversou com o Fernando, eles estavam de acordo em relação a isso. E me fazerem essa ligação, me perguntando o que eu achava de que os Jogos pudessem ter esse nome. E realmente, isso me deixou muito comovido. Porque a comoção está já desde o momento em que pensaram no meu filho, praticamente dois anos depois dele já ter falecido. E é uma honra para mim. É realmente uma honra ter isso, ter isso dentro da Hebraica. Que é um lugar onde eu sou muito ativo, é um lugar onde o meu filho foi muito participativo, viveu realmente intensamente a Hebraica. É onde eu ensinei ele a se relacionar fora do ambiente escolar. Então, para mim, foi uma emoção única. Se o Dani deixa uma lição para nós, é isso. Para a gente saber aproveitar cada momento, fazer de cada oportunidade uma oportunidade inesquecível, uma oportunidade de aprendizagem, de troca, de relacionamento, uma possibilidade de conhecer outras pessoas, de superar suas marcas, de aprender a competir, aprender a ganhar, aprender a perder. Eu acho que tudo isso o Dani deixa para esses Jogos e é muito comovente para nós. O ex-jogador de futebol Belete carregou a tocha olímpica acompanhado dos atletas e acendeu a pira dos Jogos. Eu participei disso, foi assim que eu comecei também, não só no futebol, handball, vôlei, eu praticava todos os esportes também na infância, graças a iniciativas como essa, da escola, do clube, e é muito legal a socialização com respeito à disciplina e às regras também, é muito legal e acima de tudo se divertir, né? Além de trazer qualidade de vida para as crianças, eles estão se divertindo. Dois jovens fizeram um juramento do atleta para todos os presentes. Para encerrar a abertura, teve uma apresentação de acrobacias e malabarismos. Os atletas mostraram muito empenho em todos os esportes, mas além da parte esportiva, os Jogos são uma ótima oportunidade de unir a comunidade judaica, dividir experiências e fazer novos amigos. Isso junta a população judaica e faz com que todo mundo fique unido, é muito legal. Está sendo muito legal, importante para socializar com outras escolas e conhecer novas amigas e está sendo muito legal esses Jogos contra as outras escolas. sendo um desejo que a gente vem trabalhando há muito tempo, a gente treinou bastante para conseguir participar, participar da Macabias é muito legal, faz muito bom para todas as escolas. Estamos aqui participando em nome da Estivar, em nome de todos os rabinos de Estivar e é... não tem nem palavras. É muito agradável este lugar. Aqui é muito bonito e agradável, pois podemos nos divertir e conhecer muitas pessoas. É muito lindo, pois somos todos judeus e temos algo em comum e é muito bom compartilhar isso. Ah, bem legal, porque eu tenho chance de fazer novas amizades e conhecer outras pessoas. A experiência e todo o evento é muito bom. O lugar e a forma como estão nos tratando é como estar em casa. esse espaço é ótimo para conhecer outras pessoas que estão participando do mesmo evento e tem o mesmo espírito. É muito bom, uma experiência maravilhosa. É a primeira vez que visitamos o Brasil e é muito divertido. É uma experiência muito boa que a gente vai ganhando mais e mais coisas para aprender e para, além de tudo, se divertir também. Os atletas puderam aproveitar a Hebraica ao máximo, já que os alojamentos ficavam dentro do clube. As delegações e organizadores puderam também se confraternizar durante um Kabbalat Shabbat especial que aconteceu no Salão Adolfo Bloch. Dentro desse evento a gente está pela segunda vez conseguindo transmitir valores, juntar crianças do Brasil inteiro para participar de uma competição esportiva, sempre pensando que eles se integrem, que vivenciem competições e futuramente grandes macabíadas. A Hebraica faz este papel dia a dia construindo novos futuros, novos cenários educacionais e especialmente acreditando que um movimento pulsa e o movimento macabeu pulsa. Nós temos um grupo de mães também voluntárias que ajudaram no dia a dia com as crianças, na acomodação, na comida. Então foi muito gostoso poder estar junto com todas as crianças e ver o clima e a emoção delas de estar participando, a felicidade de estar querendo entrar em todos os eventos. Está bem legal, muito legal mesmo. A noite foi de muita alegria e festa, já que judeus de diversas partes do mundo estavam juntos em um momento único. É muito bom a gente trazer os meninos de Belo Horizonte para cá e poder ver quase todo mundo do Brasil aqui também, e participar com essa quantidade de jovens que teve aqui. É muito interessante para a gente também. A Argentina está muito feliz, nossos meninos... A Argentina está muito feliz. Nossos meninos e meninas competiram muito bem. Estamos contentes em compartilhar esse momento com todos. É muito divertido você participar de vários jogos e você conhece mais pessoas de outros países, de outros lugares e você faz amizade com outras pessoas. correndo, nadando ou com bola, os atletas representaram cada equipe com muita garra e satisfação. É a minha segunda vez, então estou muito feliz, mesmo que eu só participei e ganhei medalha, mas eu estou feliz. Está sendo muito legal, estou muito feliz de ganhar esse jogo, também estou orgulhosa da minha escola. É uma honra, porque estou representando no meu colégio, que é o Liessen, lá no Rio, e uma coisa que pouca gente conseguiu fazer é se classificar para jogar aqui em São Paulo. Você, além de você estar representando a escola, você está, tipo, num movimento, num evento que você faz novos amigos, você tem uma inclusão social legal e também você está fazendo o que você gosta, que é, tipo, praticar esporte. Então, é isso que eu acho que é mais legal. Eu posso aprender que independente do resultado de uma luta, eu posso ser amigo da pessoa e que o importante do judô e do esporte não é vencer, e sim a experiência que você tem com as pessoas durante a competição. É uma grande alegria, porque eu tenho treinado muito e jogar xadrez é a minha paixão. É uma grande oportunidade de vir para o Brasil e competir. É uma honra, né, poder representar o Eliezer Max na Maccabre. Eu sempre quis, tipo, participar disso. É quase uma Copa do Mundo, quase uma Olimpíada e eu acho isso muito bonito. É muito bom, porque eu nunca participei de um campeonato assim e eu também, eu represento, eu acho que eu represento bem a escola. Em meio aos Jogos, o judaísmo estava muito presente, desde a Kipá na cabeça dos atletas e até momentos de reza. Senhoras e senhores, temos o orgulho de apresentar a Maccabre. Os segundos Jogos Maccabreos escolares pan-americanos foram muito além do esporte. Foram quatro dias de muita confraternização, judaísmo e aprendizado, deixando sempre vivo O Espírito Maccabreo.